Não me amarrar dinheiro não, mais formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne pura, dinheiro não, moça preta do Curuzú, beleza pura, federação, beleza pura, bocado rio, beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de sonhar, toda trama da trans é transar do cabelo, ela manda buscar pra botar do cabelo, toda minúcia, toda delícia, não me amarrar dinheiro não, mais elegância, não me amarrar dinheiro não, mais a cultura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não, moça linda do Badauê, beleza pura, guile aíê, beleza pura, dinheiro não. Dentro daquele enturbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante, Manda botar, e na falha da coça, que tudo se transe, todos os búzios, todos os ócios, todos os ócios, é. Não me amarrar dinheiro não, mais os mistérios, não me amarrar dinheiro não, mais formosura, a pele escura, a carne dura, dinheiro não, moça preta do cujo, beleza pura, federação. Não me amarrar dinheiro não, mais formosura, a pele escura, 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 a pele esc É tão maravilhoso E então, é difícil É difícil de breathe Agora e então Eu me desculpe De toda a paz Eu sou uma chance Eu sou bonita Não importa o que eles dizem E aí Words can't bring me down Eu sou bonita Em cada forma É isso Words can't bring me down Oh, no So não me levam Hoje Eu sou bonita Eu sou bonita